Olá a você, seja bem-vindo ao canal EA Games. Senhores, a SS continua fazendo um trabalho de repaginação das áreas antigas do mapa e desta vez é a cidade de Lyon, na França, que vai ganhar uma repaginada. E a SS postou algumas fotos para a gente dar uma olhada no trabalho de restauração, vamos chamar assim, da cidade. Que provavelmente estará disponível na atualização 1.42 do jogo. Bom, vamos lá então. Olha só rapaz, que construção bacana, hein? Bacana. Ó, essa é a atual, ó. Então, aqui é a real, desculpa, aqui é a nova. E aqui é como ela é hoje. Bem diferente, né? Bem diferente. Então, aqui é a nova, o novo acesso da cidade, como ela é hoje, ó. Rapaz, que diferença monstruosa. Olha isso para isso, ó. Bem diferente. Imagina o trabalho deles, pessoal. Esse daqui é o acesso de Lyon, um dos acessos novos. Olha como é que é o antigo. O antigo, o novo. O antigo e o novo. Diferença, né? Bom, outro acesso da cidade, estamos na A7 aqui. Aqui é novo. Tudo novo aqui. Deixa eu ver se tem um antigo. Não. Então, vamos lá. Então, na A7 o acesso novo. Aqui nós temos provavelmente um estádio. Se o pessoal que gosta de futebol vai saber o estádio de qual time que é. Mas já está aparecendo aqui em alguma coisa estádio. Mais um acesso aqui da cidade, já repaginado. Bacana, bem legal. Aqui o outro acesso da cidade, bem diferente, né, pessoal? E olha o trabalho de edição. Realmente muito legal. E essa parte aqui ficou muito legal. O rio, a textura da água. Muito, muito bom. Muito bom. Inclusive, o acesso da cidade já numa visão um pouco... Na visão noturna. Bem legal, hein? A cidade realmente vai dar uma repaginada bacana. Como eu falei, estamos falando da cidade de Lyon, na França. Provavelmente na versão 1.42 do jogo estará disponível essa repaginada dessa região. Muito bom, hein? Meus amigos, não se esqueçam, hein? Há boatos. Há boatos de que o multiplayer da 1.42 estará disponível para mods e para até 16 players. Boatos, hein? Boatos. Vamos ver o que vai acontecer. Meus amigos, novidades do mundo do ETS2 e do ETS e de outros simuladores de caminhões e ônibus. Fiquem antenados aqui no canal IA Games. Abraço para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu fui. Eu fui. Legenda Adriana Zanotto